Meus amigos e minhas amigas, hoje é o dia mais importante da democracia brasileira. Nós temos eleições em todos os municípios brasileiros. É o momento em que o voto, a ferramenta fundamental de transformação da vida das pessoas, ele é colocado em prática. Eu caminhei por mais de 120 municípios de Minas Gerais, dos mineiros, dos geraizeiros, levando a aspiração do debate do sonho, da transformação de uma vida melhor, de um estado, de um município e de um país mais justo e igualitário. Levei a causa que defendo no Congresso Nacional, de fazer uma transformação social de Minas e do Brasil, valorizando o meio rural. Que as conquistas sociais das cidades possam chegar no meio rural em cada comunidade e em cada município. Nesse debate, procurei fazer com que os gestores coloquem em seus planos de governo a prioridade do homem e da mulher do campo que produz alimentos e cuida da nossa natureza. Levei também, nesse momento, de desesperança do brasileiro com a política. Mas a política é boa, depende de quem faz. Por isso é fundamental também, utilização e implementação das ferramentas e metodologias modernas de planejamento, de gestão e de transparência, para garantir uma melhor utilização do dinheiro e dos recursos públicos. Vamos em paz, vamos para as urnas. A paz é a maneira mais concreta de nos sentirmos mais humanos. O voto é essa ferramenta de transformação. Por isso, eu quero fazer o meu pedido. Vá solenemente para a urna, de maneira cívica. Votar naquele que você acredita, que dará nos próximos quatro anos um futuro melhor para você, para a sua comunidade, para a sua família, para os nossos municípios, para os nossos estados e para o Brasil. Vote em paz, vote no futuro melhor e eu conto com você. Com solidariedade a gente muda o Brasil. E aí E aí E aí E aí